Oiê, eu queria agradecer todo mundo que está aqui no Face curtindo a gente, curtindo o blog, todas as matérias e todos os comentários muito legais. Eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, mas eu tô amando olhar todos os comentários e todos os curtis de todos os dias aqui no Face. Bom, eu queria também aproveitar e comentar com vocês como é feita a seleção para o Fashion Week in Kids, porque a gente está tendo muito pedido de crianças para desfilar. Eu queria colocar todo mundo, mas não tem evento que consiga. Então, o que a gente faz? A gente deixa com que as marcas convidem os seus clientes para poder desfilar, porque é uma maneira de fazer, inclusive, um relacionamento entre eles e um agradinho para pessoas que nos prestigiam tanto, as marcas e ao evento. Todo mundo pode participar do evento. de que maneira? Através do blog da Ana Cury, que todos os dias, durante o evento, antes e depois, estão com todas as matérias, todas as fotos, os vídeos, tudo lá. Vocês podem comentar, a gente vai ter matérias ótimas falando sobre o que aconteceu, os nossos patrocinadores, as pessoas que apoiam e que estão por lá. Tá bom? Bom, estamos esperando vocês, tá certo? Um beijo grande e até lá! tudo bem!